Como é que funciona a sua estação hoje? Você tanto faz a consultoria para produtores e grupos, ajudando a fazer planejamento de safra, e aí depois você diz para mim o que você gosta mais, né? Se é entomologia, fitopatologia, nutrição, acho que hoje convive tudo junto, né? Então você trabalha tanto com a consultoria de planejamento e acompanhamento de safra, e a estação de pesquisa. Como é que é coordenar, como é que funciona o time hoje? Você tem recebido estagiários, as diferentes regiões do Mato Grosso que você atua? Bom, professor, a gente trabalha nessas duas linhas de trabalho, né? Uma é essa parte de consultoria mesmo, a consultoria nas culturas aqui, soja, milho, algodão, arroz, feijão, que é a parte de assistência mesmo, envolve visitas semanais, planejamento, acompanhamento dessas áreas, essa parte de recomendação, e dentro da parte de consultoria existe uma modalidade, a gente tem parceria com alguns grupos, com algumas cooperativas aqui da região, que é a parte de assessoria. Então, muitas vezes o pessoal já tem uma equipe técnica muito boa, já é bem tecnificado, precisa às vezes de um ajuste de posicionamento, de tecnologia, de trocar ideia, trocar informação, né? Então a gente faz isso também, né? A gente tem essa modalidade de trabalho que participa do planejamento, ajuda a tomar decisão, existe essa modalidade de trabalho dentro da IPR. Então, consultoria, visita semanal, consultoria, assessoria, parte de planejamento, e visitas mais periódicas. E nós temos a estação experimental da IPR, localizada aqui no município de Sinopoli, fica do lado do aeroporto aqui do município. Aí sim a gente trabalha a parte de pesquisa, tem muitos trabalhos que a gente desenvolve, trabalhos internos, então, o que a consultoria vem tendo de dificuldade, o que o produtor vem relatando de demanda, o que tem de desafio na região, a gente vem pesquisando, vem trabalhando, vem buscando ao máximo tirar a informação, trair a melhor informação, tentar um posicionamento melhor, e a gente trabalha com a prestação de serviços. Então, a gente tem parceria com diversas empresas multinacionais, empresas nacionais, que envolvem desde a parte de sementes, híbridos de milho, cultivar de algodão, cultivar de soja, parte de defensivos, a parte de nutrição, fisiologia, a parte de adubação, fertilidade. Como a gente trabalha essa parte de consultoria campo, acaba envolvendo todas as áreas dentro do conhecimento. Então, a gente trabalha com esse modelo de prestação de serviço, faz trabalhos com metodologia científica, com estatística, gera relatórios, gera laudos para registro de produtos, laudos de eficácia, para entender posicionamento. Tem muitas moléculas que, às vezes, nem estão ainda comercial, vão demorar 3, 4 anos para vir para o mercado. A gente já está testando, já está entendendo melhor posicionamento, aumento de aplicação, eficácia, quais alvos, dose, parceiros. Então, a gente faz todo esse trabalho na pesquisa. Inclusive, a gente está agora preteando junto o mapa o credenciamento da estação experimental da IPR. Tivemos uma primeira fiscalização, já fizemos os ajustes na estação, a gente espera, né? Se a gente quiser conseguir essa certificação do mapa. E, para a nossa parte de estagiário, a gente tem trabalhado muito em parceria com as universidades aqui de Sinop, a própria UFMT e outras instituições, que é muito interessante. Então, quem tiver interesse, né? Quiser aprender um pouco mais de pesquisa, a pesquisa, eu sempre falo, para quem vem fazer estágio com a gente, é fascinante, porque você tem muito dado, tem muita coisa bacana, quando você participa desse processo, desde a condução, a parte de avaliação. Então, assim, gera um monte de coisa, um monte de coisa atual, um monte de informação boa e acaba aprendendo bastante. Acaba nos ajudando também como mão de obra, mas a gente, quem vem fazer estágio com a gente, a gente não quer que seja só uma mão de obra, né? Quer que a pessoa também possa evoluir, possa aprender, possa ganhar conhecimento, possa participar desse processo. Então, quem tiver interesse, a IPR está de portas abertas aí para conversar e ver essa possibilidade de estágio, né? E a gente está com a estrutura dentro da cidade, o lado do aeroporto é fácil o acesso, tem as principais culturas que trabalham aqui na região, principalmente soja, milho e algodão, as três culturas que a gente mais trabalha. Tem um monte de trabalho de várias áreas, então eu sou bastante apaixonado pela pesquisa, gosto muito, porque a gente aprende muito, a gente vê gente com muita experiência, né? Viu o Henrique e vejo várias pessoas nesse meio com consultoria e pesquisa e com 30, 40 anos já de formato e profissão e as pessoas sempre buscando inovação, buscando conhecimento, é uma área, eu acho fantástico, né? A consultoria, a parte de pesquisa, porque sempre nos motiva, nos desafia a cada dia aprender mais, buscar mais informação, ser humilde no sentido de entender que ninguém sabe tudo, não domina tudo e aí a pesquisa nos ajuda muito nesse sentido aí com esses dados, né? Isso é muito bacana. Fora que na consultoria você leva os resultados que você tem na pesquisa, né? E como você disse, os desafios da consultoria geram novas pesquisas, isso é uma sinergia fantástica e na agricultura a gente precisa evoluir dessa forma. Cada safra, o Rodrigo Trevisan, inclusive encontrei ele no aeroporto a semana passada, ele estava voltando da Holanda, né? E eu lembro que numa entrevista com ele aqui num bate-papo no Mundo Águia Podcast, ele falou, ah, professor, quando a gente chega no Mato Grosso, todo mundo fala que a safra foi atípica, né? Eu estou aqui há quase 20 anos, nunca vi uma safra atípica, sempre tem um desafio diferente. E você, numa palestra que você fez para os nossos alunos, acho que foi para a disciplina de agricultura, você foi falar sobre sugadores, você disse que cada safra é uma aula, então, conforme vai passando o tempo, né? A sua experiência vai sendo cada safra que você viveu, é uma nova aula, é uma faculdade que nunca termina, então, quanto mais tempo, mais experiência, e só convivendo no dia a dia, só pondo a bota na terra para a gente aprender, né? Então, essa sinergia é muito bacana, né, Elvis? Ah, com certeza, professor. Isso me motiva muito, me desafia muito essa questão, gosto muito do que faz, de agricultura, porque é muito dinâmico, sabe? É muito dinâmico, sempre nos obriga a realmente estudar, se preparar, buscar informação, rodar a campo, né? Olhar, ter essa percepção, ter esse entendimento. Quando eu formei em 2011, se fosse listar os cenários, os desafios naquela época eram um, hoje são outros totalmente diferentes, seja na maneira de pragas, doenças, algumas fantasaninhas, nessa parte técnica, coisa que a gente fez no passado, que deu certo, né? Se a gente fizesse as mesmas coisas hoje, seria um tremendo fracasso, então, realmente é muito bom, né? E desafiador, e a gente tem que sempre estar atento, tem que sempre estar olhando, observando, trocando informação, participando, né? Estudando, e isso é muito bom. Isso é muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.